Fazendo um videozinho aqui para o pessoal, eu estou almoçando aqui, eu saí da imodiálise agora, eu estou almoçando, então eu entrei aqui em uma casa que se chama Yoshinoya, Yoshinoya, ela é especialista em servir esse tipo de prato, tem vários tipos, pode ser carne de porco, carne de vaca, ou frango, esse aqui é carne de porco, bem simples, é o prato mais simples que tem, aqui vem o misoshiro, que eles colocam, aqui é a salada, saladinha, picadinha e vem um bolinho, vou pedir um bolinho de gergelim gomar, e aqui olha tem, aqui você faz assim, ele vem cheio de molho aqui, você só quebra aqui e joga aqui em cima, bem prático, e aqui é esse prato aqui que vem com o arroz por baixo, e por cima a carne com bastante cebola, e o caldo da carne passa para o arroz, fica bem gostoso, bem temperadinho, bem gostoso, só para mostrar aqui para vocês, uma coisa bem prática aqui, que pode comer na hora do almoço, e alguns japonês também de manhã também isso aqui, a casa também serve desde de manhã cedo, então pode ser de manhã, na hora do almoço ou à noite, tá? Beijo!